Na Mira do Cleiton. Apoio, Top Gas, Autoelétrica Bom Jesus, AD, Algodão Doce, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Eclipse Net, Assistência Técnica, Estúdio Cris Tavales, Edu Som, Instalação e Vendas de Acessórios para Som Automotivo, Que Bom, Frangos Assados todos os Domingos, Casa das Antenas, Agora Fazemos Trabalho de Cerca Elétrica, Faça um Orçamento pelo Fone 32411317, JD Service, Soluções em Balanças, Vendas e Concerto de Balanças. A Prefeitura Municipal nesse momento acaba a reunião do comitê, o que ficou resolvido, que amanhã entra um decreto e esse decreto a Prefeitura Municipal não vai fazer atendimento ao público e que continua as mesmas coisas no comércio, mas tem um prazo de 14 dias. Caso o Mirassol não abaixe os números de muito alto, o número de infectados do Covid pode pintar dentro de 14 dias um lockdown. Com a palavra o Prefeito Municipal, Euclides Pachão, e ele fala sobre essa situação. Boa tarde, ontem, no dia 14 de julho, teve uma audiência de conciliação de uma ação civil pública protocolada pelo promotor daqui da comarca de Mirassol, Dr. Saulo. E nós tivemos essa audiência com o juiz de Varza Grande, onde a alegação do Ministério Público é que nós estamos no grau de risco muito alto e que a gente já deveria estar atendendo o lockdown aqui na nossa cidade. Demonstramos que nós não estamos no grau de risco muito alto, nós estamos no grau de risco alto e, portanto, todas as medidas que nós estamos adotando no nosso decreto já atende o decreto do Estado 532. Com exceção que nós vamos estar fechando o atendimento ao público aqui na Prefeitura e nos espaços públicos, não vamos estar com apoio da Polícia Militar, que também ficou nessa reunião já confirmada que a Polícia Militar vai apoiar a fiscalização do município na questão da obrigatoriedade das pessoas do grau de risco ficar nas suas residências, no isolamento e não nas praças. Na fiscalização rotineira das festinhas em finais de semana, vamos estar implantando também as barreiras sanitárias aqui no nosso município, a partir agora desse decreto que vai ser publicado. É que durante esses 14 dias que vai funcionar com base nesse risco alto, nós, no final do mês, vamos ver em que grau que nós estamos. Se a gente continuar no grau de risco alto, vamos continuar da forma como estamos, com os comércios em funcionamento, com toda a restrição. Se nós chegarmos no muito alto, infelizmente é o lockdown para toda a cidade, infelizmente nós precisamos nesse momento que o Estado disponibilize leito de UTI para que a gente possa utilizar o nosso fator cada vez menor. Então é o que nós esperamos que esses leitos sejam colocados à disponibilidade da população no Hospital Regional e no Hospital São Luís de Cáceres. Prefeito, só pra gente entender certinho, fica esclarecido aqui, dentro de 14 dias, se o nível não abaixado de alto, e os números também do nosso boletim, pode pintar então, dentro de 14 dias, um lockdown na cidade de Mirasol do Oeste? Sim, nós, nesses 14 dias, nós vamos ter que tomar algumas medidas de prevenções mais rígidas, mais duras. Vamos ter que implementar os leitos de UTI na cidade de Cáceres, que a gente já vem trabalhando junto com todos os prefeitos aqui da região. Então, precisamos, neste momento, de dizer à população, agora mais do que nunca, precisamos entender que o isolamento, que os cuidados têm que ser redobrados, porque durante esses 14 dias, nós não podemos subir para o grau muito alto. Nós precisamos ficar no grau alto ou até diminuir o nosso grau de risco. Mas a gente precisa, pra que isso aconteça, Cleit, que os leitos de UTI sejam realmente concluídos e colocados à disposição do nosso polo, pra que isso possa acontecer de fato. Prefeito, só pra resumir mais uma vez, então a Prefeitura, a partir de amanhã, não tem atendimento ao público novamente? Não tem. A Prefeitura não vai ter atendimento ao público a partir de amanhã. O decreto vai vedar isso, né? Basicamente, é isso que nós não estávamos cumprindo no decreto para o grau nível alto. Os demais, tudo está sendo atendido, de acordo com o decreto do Governo do Estado, 532. Os demais, tudo está sendo atendido, de acordo com o decreto do Governo do Estado, 532.